Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Quem fala com vocês é o XG2. E bem, se vocês curtem o meu conteúdo, se vocês curtem a minha pessoa, se vocês curtem o canal, por favor, assistam esse vídeo, tá? Eu tenho um aviso muito importante pra dar pra vocês, eu tenho um recado muito importante a passar pra vocês, tá bom? E a questão é a seguinte, pra quem já acompanha o canal aí há um, dois meses atrás, viu que eu tinha feito um vídeo e até publiquei na aba de comunidades algumas novidades relacionadas a outros projetos na internet, né? Eu tenho um canal aqui que é meu projeto principal e continuará sendo, que é o que eu dou todo o destaque que eu posso. Tenho meu canal no Twitch, que é o que vem logo atrás dele, logo em sequência, é o que eu também tenho dado foco nas minhas noites aí. E logo depois vêm os outros projetos que eu iniciei, né? E acabei não dando sequência. Um deles é um canal focado em jogos de Play 2, que é outra parada que tinha dado muito certo aqui no canal, enfim, só que agora é complicado misturar esses dois conteúdos aqui no YouTube. Então eu criei um canal apropriado pra isso e eu até comecei a fazer vídeos e tal, iniciei uma série, só que eu não dei seguimento. Por que que isso aconteceu? Simplesmente porque eu tive alguns empecilhos na minha vida pessoal, né? No caso, uma questão de trabalho, né? Eu troquei de trabalho. Eu falei muito isso lá na Twitch na época, eu ainda falo. Eu troquei de trabalho, então meu tempo diminuiu muito, né? Então assim, eu passei a ter que optar aonde eu investiria meu tempo disponível livre pra poder produzir e criar conteúdo. Então eu foquei, obviamente, aqui nesse canal, que sem dúvida é meu projeto principal, e os outros acabaram ficando de lado, né? No máximo a Twitch que eu acabei também dando bastante foco. Mas eu acabei tendo uma ideia, né? Que é até bem simples, bem óbvia. Pra quem acompanha o YouTube hoje é o caminho mais óbvio de todos. Então o que eu tô passando a fazer agora é voltar a movimentar esse canal que eu falei, que era de jogos de Play 2. Eu alterei um pouco ele pra ser, além de jogos de Play 2, pra ser jogos no geral. É claro que eu ainda vou trazer jogos de Play 2 lá, mas eu também vou trazer outros jogos que não são Grand The Easy. Porque agora eu aproveito o tempo que eu tenho em live, né? Eu faço a live de Grand The Easy e depois eu acabo jogando outras coisas, já tem acontecido isso há um tempinho. E eu pego essas gameplays que eu faço em live e jogo lá, entendeu? Então, por exemplo, eu comecei a jogar o Resident Evil 7. Então eu já tenho gravado aí umas 3, 4 horas de game. Então eu peguei e recortei esse momento da live e joguei lá pra fazer uma seriezinha de Resident Evil. É a primeira vez que eu jogo Resident Evil 7. Então eu tô tomando um susto ao vivo com vocês, tô experienciando o jogo. E aí eu pego essa parte e jogo lá. Comecei a jogar o Sandwich Remaster, né? Por mais que cagado que esteja, eu comecei a jogá-lo. Tô colocando lá no canal também. E os jogos de Play 2 eu vou jogar ao vivo, né? E já economizo meu tempo pra poder jogar lá. Então é uma parada que muita gente já faz, canais grandes já fazem. E eu tô fazendo da minha forma, porque é um conteúdo que eu não quero desperdiçar, né? Por mais que a Twitch tenha o seu público, a galera que curta, eu queria deixar isso registrado também no YouTube. Então esse canal, que é o cartão de memória, tá na descrição. Ele ficou basicamente com essa utilidade. Toda parada relacionada ao canal que não incuba a Grandchase, eu vou jogar lá, tá? Então, se vocês puderem seguir o canal, se inscrever, deixar um like, comentar, eu acho que vocês vão curtir. Muita gente me pergunta e fala, poxa, eu gosto muito do seu conteúdo, mas o Grandchase não tá legal pra mim. Eu queria ver você abordando outras coisas, né? É complicado eu fazer uma mudança brusca aqui. Mas lá naquele canal, vocês podem me ver jogando outras paradas. O Resident Evil, infelizmente, nos dois primeiros episódios, eles estão sem som, tá? O som do jogo. Justamente porque a live tava configurada pra não gravar o som depois que a live passava. O som só saía ao vivo, né? O som do meu PC. E depois ela não ficava estrada. Até pra eu poder trazer músicas com direito autoral, coisas assim lá na live. Então já troquei isso, voltei ao modo que era antes, justamente pra poder salvar esses conteúdos. E eu pretendo em live jogar muita coisa ainda, cara. Tem muitos jogos que eu quero abordar e trazer, né? Teoricamente também pro YouTube. Vai ser muito legal fazer isso. Tá sendo. Eu tô gostando muito de jogar o Resident Evil. Já tem dois episódios online quando eu tô soltando esse vídeo. O terceiro sai amanhã. O GTA já tem um episódio. Provavelmente o segundo sai amanhã também. E é isso, cara. Vamos dar uma sequência a isso. O Dudu e o Edu, que é o jogo de Play 2 que eu comecei, eu vou terminar de setar live, né? Porque eu tenho que criar um templatezinho bonitinho. Uma formatação interessante pra vocês verem quando eu tiver ao vivo. Não ficar tela preta, um negócio esquisito. E aí eu também retomo o Dudu e o Edu e a gente participa do jogo de Play 2. Cara, eu tô pilhado pra jogar várias coisas que eu tô me dando ansiedade aqui de saudade pra jogar, pra reviver com vocês. Então, galera, se vocês me acompanham, a mensagem é a seguinte. Siga o canal aqui, como sempre. Se vocês querem ver eu jogando outras coisas, me siga tanto na Twitch, que você vai ver isso ao vivo. Mas se você não quiser, não tiver, enfim, interesse, quiser ver jogos mais direcionados, e eu tô lá no cartão de memória. É o primeiro link aqui da descrição. É o meu canal lá também, barra LiveX12. Lá você vai conferir meus conteúdos de live. São outros gameplays, outros jogos detonados e reacts, enfim, que não estejam relacionados à Grandchase. Eu vou jogar tudo lá. Vai ser minha dispensa. É um canal que eu não me importo muito com o algoritmo, é um canal que eu não me importo muito em ter coisa misturada. Eu simplesmente vou jogar lá. E quem gosta da minha pessoa, gosta do meu conteúdo, certamente vai gostar disso também. Então, se puder se inscrever, deixar um like lá, eu agradeço demais, minha galera, demais. Então, gente, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!